Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu soube, mas que não se esqueçam de fazer. Mas, não se esqueçam de fazer. Tumã com Deus, mas que não se esqueçam de fazer. Tumã com Deus, mas que não se esqueçam de fazer. O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura